Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sou o Kleber Kashima e hoje vou falar sobre este pedal nacional feito no Brasil da marca Colateral FX, modelo Palindrome Mini, que na verdade é uma versão reduzida do modelo já existente que é o chamado Palindrome da Colateral FX. É um pedal muito legal, muito interessante e que nós iremos fazer análise aqui completa neste vídeo. Bora lá? Bom pessoal, a marca Colateral FX é uma marca nacional, faz uns pedais muito bacanas, uns pedais bem diferenciados, como é o caso deste Palindrome Mini. É um drive moderado, mas ele tem uma construção muito bem feita, uma estética, um conceito, os jacks são bem diferenciados, a própria carcaça do pedal, a arte também e ele está com certeza no mesmo patamar dos melhores pedais importados. E aí Tchau, tchau. Tchau. O Palindro Mini possui os controles de ganho, tone e volume. É True Bypass e possui dois jacks aqui, bem diferentes, bem legais. A voltagem aceita de 9 a 18 volts. E ele possui também dois deep switches internos para você customizar ainda mais o timbre do seu pedal. O Palindro Mini possui dois jacks aqui, bem diferentes, bem diferentes. O Palindro Mini possui dois jacks aqui, bem diferentes. O Palindro Mini possui dois jacks aqui, bem diferentes. O Palindro Mini possui dois jacks aqui. O Palindro Mini possui dois jacks aqui, bem diferentes. O Palindro Mini possui dois jacks aqui, bem diferentes. então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste review, não esqueçam de seguir lá o Instagram da Colateral FX, também o Youtube, as redes sociais o Facebook, o site e aí vocês vão poder conhecer toda a linha de pedais da Colateral FX beleza pessoal? obrigado por ter assistido, deixa aí nos comentários o que você achou deste pedal que eu vou ter o prazer em ler todos eles, grande abraço e até a próxima